Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao 15º vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. No vídeo anterior, chegamos a uma nova região, onde estamos procurando um cinzel específico. Precisamos dele para esculpir uma runa mágica em um portal místico. Pois é, vai vendo. A região é recheada de puzzles e inimigos para lá de complicados. Até agora está dando tudo certo e eu espero que continue assim. Se você não viu os vídeos anteriores da saga, vai lá, dá uma olhada para você se inteirar, beleza? Mas se você já viu, então vem comigo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e deixo o link de cada um na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer, ver o gameplay da galera. E gostando, obviamente, se inscrever, beleza? Se você ainda não conhece o meu canal, não faz ideia de como é meu conteúdo, vai lá, dá uma espiadinha. E se você gostar também, se inscreva, beleza? Então, vamos lá com mais God of War. Continuando aqui exatamente do ponto onde paramos no último vídeo, tem aqueles três arrombos, dois arrombos no gelo. E agora criamos o terceiro para... Olha lá, sabia, é um ogro, tá vendo? No primeiro veio um troll, depois a gente libertou aí um três lobisomens, né? E agora é um ogro. Então, vamos lá. Na verdade, os ogros são... Os ogros e os trolls, né? São sempre a mesma coisa, só que com skins diferentes. Só isso, não muda nada. Pegar esses pesadelos primeiro... Ah, olha só. Esse troll, a diferença dele, pelo que eu tô vendo, é atirar pedra, né? Vocês viram aí. Caramba. Mais um pouco, a gente já consegue finalizar ele. Aí, ó. Beleza, aqui já era. Pronto. Era o último que faltava dos três monstros ali que estavam congelados. E agora vamos seguir a história. Galera, eu peço desculpa pra vocês ontem aí no vídeo de ontem, né? Cara, meu, tava muito ruim. Até tô, né? Ainda ruim com a gripe, mas ontem eu quase não conseguia falar. Então, agora eu tô um pouco melhor. Espero que continue assim nos próximos vídeos. Que hoje eu pretendo fazer pelo menos uns quatro, cinco vídeos pra adiantar a saga. É o Sindri. Cara, o Sindri, ele tem esse complexo de limpeza, né? Muito engraçado. É, vocês lembram aquele cara que a gente matou, né? O viajante, o primeiro viajante? Pelo jeito ele dispõe... Olha, cara. Peitoral do viajante. Esse set, com certeza, vai ser um dos mais bonitos que teremos aqui no jogo. A cada viajante que a gente matar, né? Olha só. Manóplas do viajante. Vamos conseguir montar o set completo. Olha aí o cinto de guerra. Só que a gente precisa, né? De troféu macabro do viajante. Sei lá que pega essa. Mas com certeza a gente ganha, né? Destruindo todos os viajantes que existem aí em cada região. Não sei se... Bom, em cada região, não sei, né? Se em cada região tem um ou se é no jogo inteiro, né? A gente vai encontrar alguns perdidos no mapa. Mas a gente vai atrás, com certeza. Olha que massa. Legal. Bom, nunca compre sem precisar. É o que eu sempre digo. Se concentra no seu trabalho e... Para você com essa merda? É sério? Ele lutou contra o nosso tio e saiu vivo. Talvez. Nosso tio não bate bem anos. Nossa, o papai acredita-me. A gente também vai. Para de falar. Se concentra e me ajuda a encontrar ele. É os filhos de Thor, né? Vocês estão ouvindo aí? Os caras falando do Baldur, né? O tio deles e tal. Ali, o Sinzel. Obtenha um pedaço do Sinzel. Rápido, bicho. Dá para pegar um pedaço do Sinzel e sair antes que alguém perceba. Ah, tá. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah, não, Magne. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Beleza. Já era de imaginar que teríamos que enfrentar eles, né? Mas eu não imaginava que eram os dois ao mesmo tempo. Olha, ele é meio desequilibrado. Mas beleza. Ó o outro. Eles lembram aqueles dois irmãos do jogo Assassin's Creed. Vocês lembram? Que a gente enfrenta na arena. Os dois ruivos lá. Caramba. É, já era de se esperar, né? Como filhos de Thor, os caras têm o poder aí do relâmpago, da eletricidade e tal. E eles são nível alto. Vocês estão vendo? Eu estou atingindo eles... Caramba. Eu estou atingindo os caras e não dá muito dano não. Olha lá, ó. Esse baixinho, pelo jeito, ele é o mais ativo. E o maior ali, o Magne, né? Ele deve ser o mais forte, mas é devagar. Caramba aí, ó. Estou falando. O menor corre pra caramba. É, se for assim a luta inteira, está fácil. Ah lá, começaram as variações. Vocês viram ali, ó. Ó, o outro também. Que isso, cara. Não vejo nada. Ah, sabia lá. Pressione L1 pra bloquear e R pra girar. Nossa, eu nem vi. Aí, ó. Não acredito que você não me dê tanto. Nesses meses, o espírito do sol consegue me matar o ar. Mandei calar a boca! Acalme esse garoto. Lider Fonda! Acho que eles precisam de um trabalho. Eu nem vi. É, o jeito é focar no Magne primeiro, porque ele é o mais lento. E depois a gente pega o mod. Ah, agora sim. Opa, o Magne caiu. Vocês estão vendo ali? Bom, beleza. Ele deve estar energizando ali. Eu não consigo atingir ele. Então, caramba. Meu, o cara travou no chão aqui mesmo, ó. Não faz nada. Deixa ele em frente. Aí, beleza. Ele levantou. Sua mãe é feia ou coisa assim. Ela cortou sua cara pra você ficar que minha mãe. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha. Bate, dedo. Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer te irritar. Idiota! É, agora eles já mudaram a variação. Vocês viram ali? Um vem, te engana e o outro ataca por outro lado. Louco! Aí, ó. Por falar em variação, vocês viram o que eles fizeram agora? Mudaram de novo. Cala a boca, seu irmão. Eles ficam provocando o Atreus falando da mãe deles. Vocês estão ouvindo? Eu disse. É mais prático pegar o Magne primeiro Porque ele também não tem escudo Então acaba por ser Mais fácil Ele fica em defesa Contra seus ataques Aí ó Beleza Um já foi Agora falta o mod Tá quase também Nossa se eu vacilar e perder aqui eu me mato Aí Já era Mano que louco Caramba Esse já era Como você Você nem imagina o que Seu filho da puta Você é o próximo Volta aqui seu covarde Eu acabo com você A doença A febre voltou Não Não voltou Garoto A tosse O sangue Ele tá doente Precisa da freia Não Devagar Vou ficar bem Pronto rapaz Eu tô bem Viu É melhor ficar de olho nele Beleza Vamos lá pegar o cinzel Olha a cabeça do gigante Beleza É isso aqui que a gente vai esculpir É isso Vai servir Com isso dá pra fazer a runa de viagem A Jotunheim Vai chegar aonde precisa Aliás as portas seladas com magia que nós vimos Podem ser destrancadas Que nem aquela ali Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel Ah cara Olha aí por que a gente não conseguia abrir essas portas É porque precisava né Desse cinzel Pra abrir aí ó E pra descobrir também Como que abre isso aí? Não faz nada ó Ah eu posso mexer Aqui eu acho que eu já entendi É Você vai passando né Com o cursor Até o cinzel ficar Vermelho Indicar um caminho Aí você aperta E ele fura O vidro ali O gelo Sei lá Você matou o Magni Matou o Mês Mas você matou ele Um Aesir menor Mas sim E o pai dele é Thor Não é menor Esse é dos grandes Não vai aceitar isso bem Asgard Eu nos defendi Só isso Não temos seu julgado Julgado não Mas a vingança é bem provável Desde quando você pode matar um deus? O moleque tá abismado ainda Com o pai dele Pode matar deuses Não faz nem ideia Do que ele é Ei sim Espera A gente já passou por aqui Mas por onde voltar? Sim sim Pode entrar Às vezes as melhores compras São as... Ah, oferendas a Tyr Isso é bem raro, sabia? Por quê? Bom, você conhece Odin Não é muito fã do Tyr Achei que tivesse destruído todas Pobre Fafnir Há uma linha tênue Entre ambição e ganância, sabe? Acho que o menino Aí, mais uma porta. É só... Olha lá. Até não deu certo. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram o seu próprio caminho à Valhalla. Sem Valkírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. O que é isso? Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho para a saída. Do outro lado. Tem nenhum lugar para subir aqui? O moleque está lá em cima. A gente tem que levar ele lá para o outro caminho. E depois, sim, subir. Travar. A gente tem que levar ele lá. A gente tem que levar ele lá. A gente tem que levar ele lá. Agora dá para fazer todos os mapas e ir abrindo nessas portas. Vocês lembram quanto a gente encontrou no meio do caminho e não fazia ideia do que era isso aí? Opa! 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 Tatuado e tal. Cara, por onde desce agora? Tudo bem que tá congelado, mas vai que sai sangue, né? Só pra ver. Tudo que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados, o que acha que é uma mandiria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui pra não estender muito o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu, particularmente, gostei bastante de enfrentar e matar, né, os filhos de Thor. Embora o mod ficou vivo ainda, com certeza a gente vai encontrar com ele de novo em algum lugar do mapa. Mas, enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar e, se possível, comentar também. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, espia. E se você gostar, se inscreva. Marca o sininho lá pra receber a notificação e vem com a gente. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.